as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, então você cumpriu a Bíblia, você tem ideia da importância disso daqui, aí vem, por que o cartão postal? porque ele vai te dizer, por isso que ele está dizendo, declaração, ele vai te dizer o que é o nosso conteúdo, o que nós aplicamos aqui, isso também nos faz com que tenhamos comunhão com as demais denominações que aplicam a mesma declaração, a isso você pode incluir, Deus é amor, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, a Igreja Quadrangular e por aí vai, tem uma série de igrejas, sem contar as igrejas pequenininhas aqui, você chega nos bairros, tem aquelas igrejas, o povo de Deus arderá, a glória de Deus está aqui, cordeirinhos de Deus, tem essas igrejas também, então o que acontece, o que passar disso daqui é costume, eu estou por exemplo, já vem tal com uma mitra na minha cabeça, é costume, isso é doutrina? não, isso não é doutrina, então não é doutrina? Então vou tirar, vou usar mais não, não, o costume não quer dizer que é porque é costume que você não vai usar mais, é uma regra, é um regulamento, é uma orientação, é uma coisa que é para a gente conseguir se manter com decência e ordem, costume que leva outros nomes em outros lugares, como que eu falei, regra, por exemplo, orientação, tradição, então, isso você vai encontrar em todo lugar, lá na escola, eles tem o costume deles, no trabalho, se essa empresa aqui é uma indústria alimentícia, o costume deles lá não vai servir para essa daqui, que trabalha com ferragem, mas cada um tem o seu, bem assim, nas igrejas também, as igrejas têm os seus costumes, não é direito, então vou ser muito feliz aqui hoje, graças a Deus, porque não é direito que eu venha meter o bedelho na igreja de A ou B, por conta de coisa que não tem a ver com a declaração doutrinária, eu não sou de lá, eu não tenho nada que ver com lá, eu tenho o mínimo que respeitar, e esse respeito tem que ser racional, é racíproco, de vez em quando eu olho para a câmera, esse respeito tem que ser racíproco, se eu tenho esse respeito daqui para aí, por favor, mostre o seu respeito daí para cá também, amém? Por quê? Porque estou cansado, sabe, de abrir internet, sei lá o quê, ver alguém comentar, falar o quê, sei lá o quê, da igreja, se nos emberemos, estamos presos, vou, espera aí, vem cá, você é da igreja, você conhece a igreja pelo menos? Porque você vai falar o quê? Cala sua boca em nome de Jesus, eu te lembro, em nome de Jesus, você entendeu? Eu sempre vou ficar tudo inflamado aí hoje, segura aí, porque eu tenho tempo, eu tenho que dar conta, Se não ficar legal o mensageiro lá no litoral Vamos repetir Nem todos os costumes Deus te alegra Deus te agrada Tem muitos costumes aí Tem muitos costumes aí Que é uma sem vergonhice É uma sem vergonhice das igrejas Que fica colocando o mundo Dentro das igrejas E metendo o pau Eu falei disso lá no monte Metendo o pau nessa igreja conservadora Porque a igreja que oprime Porque a igreja conservadora Nós vamos ler isso aqui Nós vamos ler isso aqui hoje Se alguém tiver ouvindo aí E quiser pegar aí Os pastores das outras igrejas Eles vão ficar se pulando aí Porque nós estamos tratando do que é nosso Eu estou cuidando do que é meu Estamos cuidando do que é nosso E aqui ó Para quê? Para quê? Para quê que eles fazem isso? Para justificar o mundo Dentro da igreja É isso Pode falar Você falando da mitra O nosso líder espiritual Ele não sai da casa Sem a mitra na cabeça E para o vento Você pode comissionar como for Ele está com a mitra dentro da cabeça Isso daqui na verdade O nome chama Solidão O nome disso aqui é Solidão Nós chamamos de casquete Então pode chamar de mitra Pode chamar de pipar Mas também tem um negócio dos formatos também Tem a ver também Mas o nome mesmo é Solidão E o significado Toda vez que eu colocar isso aqui sobre a minha cabeça Eu estou dizendo assim Deus está acima de mim Você sabia? Lá lá que vai ser verificado Eu vou ser verdadeiro Eu vou ser verdadeiro Eu vou ser verdadeiro Eu vou dar uma palavrinha aqui Eu vou dar oportunidade A respeito dos mandamentos Porque Jesus não aboliu os mandamentos E muitas coisas do Velho Testamento foi abolido Vamos fazer aquele sacrifício para Deus E oferta Isso foi abolido Mas os mandamentos Os dez mandamentos não foram Foram dados para o povo Os mandamentos de Deus são eternos E quem transgrediu os mandamentos Realmente é um problema Então acontece o seguinte Quando se fala de ação do Espírito Santo Que você acabou de falar aí Ação do Espírito Santo Isso é ação do Espírito Santo Aceitar Jesus E receber a ação do Espírito Santo E o conhecimento de Jesus e de Deus É uma coisa Agora a pessoa viver os mandamentos Ter amor a Deus E viver os mandamentos Ele está cumprindo tanto A lei também Faz parte da lei E também faz parte da graça Que veio através de Jesus Cristo Porque se a gente fala Que ama Jesus E a gente não respeitar Os mandamentos de Deus Então não a gente está nada O que Jesus falou lá em João Bem claro Dezoito Ali mais ou menos Dezoito Ele fala bem claro Aqueles que me amam São aqueles que me amam Os meus mandamentos Se não amar os meus mandamentos Para mim Pode falar línguas estranhas Pode fazer fogo descer do céu Pode fazer caridade Pode fazer um monte de coisa É uma declaração doutrinária É um dia que amar os mandamentos Eu falo que é até desconhecido dele Tá bom, obrigado Eu vou pedir para o irmão Inclusive preparar um tópico Para a gente um dia aí Então se o irmão Gostar de participar Prepara um tópico Para a gente um dia Para a gente poder Comandar Induzir uma reunião aí Tá bom? Por favor O mensageiro Mensageiro Eu queria Eu queria Um seminarista aí Eu estava pensando No Fantônio Mas eu não consegui Chegar Ele está caminhando Está caminhando Toda a luta aí Vem para cá Vem para cá O senhor É irmão Ezequiel Por favor Vem para cá Já quer numerar os irmãos aí já? Números de irmãos aí Vou falar o número Você tem que guardar esse número Tá? De 1 a 3 É bem simples Mas o André Ele vai poder participar É o que? É sobre o que isso É a dinâmica Se quiser dar um intervalo Pode dar um intervalo 1 2 Esse é o número 3 Tá? Guarda esse número De você 1 2 3 Número 1 Número 2 Exageiro Número 3 Segura o número Esse é o número 1 Número 2 Número 3 Número 1 Número 2 E aí Número 3 Próximo Tá? É porque a gente já sabe Como é que é o negócio Então O mensageiro Lê pra gente aí Por favor O senhor ia falar? O senhor ia falar? Não, era só Sobre o que o mensageiro falou A semana passada Domingo passado Sobre a declaração doutrinária Né? E doutrina Da doutrina bíblica E costume Eu fiquei mais ou menos Uma meia hora Conversando com dois jovens Da igreja Que eles têm Essa confusão Na mente que colocaram Né? Que as pessoas Que não conhecem a igreja Falam assim Ah, mas a sua igreja Tem tal costume Né? Então eles estavam Confundindo o costume Com a declaração doutrinária Né? Porque Eu falei assim Ó Daí eu expliquei Aproximadamente Dentro disso aí A Santa Ceia Fui lá na Bíblia A Decina do Espírito Santo O Falar em Línguas Estranhas Fui lá na Bíblia Tá entendendo? Tudo aquilo O batismo Né? Nas águas Tudo isso é doutrina Bíblica Eu não posso fugir Disso aqui Amém? Amém Pra onde que eu for? Reverenda Reverenda Creuza Reverenda Creuza 40 anos De igreja Sinos de Iberê Sabe o que que é isso? 40 anos Tu não tem 40 anos Não Irmãos Ela nunca pôs os pés fora Eu sou de 1970 Eu nunca pôs os pés fora Eu abomino essas igrejas Não Pelo amor de Deus É só a igreja Se nos liberar Eles são das igrejas Que vai no céu Que isso? Isso é uma hipocrisia Isso é uma blasfêmia Pelo amor de Deus Não fale isso Porque tem quem fala aí No rádio Que é só a igreja dele Que vai ser salva Você acha que Deus aceita isso? Você acha que Deus recebe isso? Isso é egoísmo Então o que acontece? Eu também nunca pôs os pés fora Já me choveu o convite Muitos até Por todo esse tempo Pelo amor de Deus Mas assim Não é porque Eu não podia ir Ou porque estava errado Não Se eu fosse Com aprovação da igreja Está tudo bem Está direitinho Eu não quero ir Estou bem aqui Obrigado Obrigado pelo convite Ficou realmente Muita ilusão de ar Eu estou bem aqui Você entendeu? Aí agora o que acontece? O que aconteceu? Tem uma outra instituição aí Que é Que não é igreja É uma outra instituição Essa instituição se chama o que? Família Igreja É tão importante Tanto quanto Essa reverenda passou Quarenta anos aqui Para você ter uma ideia Da importância Não é porque eu vou dar valor A minha família Que eu falo assim Não Por que você não vem para a igreja Eu estou cuidando da minha família Isso não justifica Mas eu estou querendo dizer Que a família é mais importante É isso que eu estou querendo dizer Eu estou querendo dizer Que a gente tem que fugir da igreja Por causa da família Que tem gente que faz isso Tem quem faz o contrário Tem quem abandona a família E vive uma vida no evangelho A mãe cria seus filhos Sabe Deus como? Porque ela fica enfiada Dentro da igreja a vida toda E não cuida dos filhos direito Está cheio disso na igreja Está errado Está errado Então o que acontece Agora Ela com esse tempo todo de casa Ela se viu na obrigação De ir para Piauí Cuidar da mãezinha dela Que é uma senhora Avançada em idade Deficiente visual Você entendeu? 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 E ela chegando lá Tem a igreja Sinos de Berê Lá em Piauí Tem? Tem monstro? Não tem nada Tem? Não tem E ela é uma serva de Deus Ela tem que cultuar Ela tem que congregar Você entendeu a situação aí? Ela vai procurar isso aqui Tá? Porque se a igreja tem Uma declaração doutrinária É o que importa Amém? Agora Os costumes Ela vai ter que fazer o que? Se adaptar E respeitar E respeitar Porque é a casa Que ela vai passar a congregar Como é que você É audácia? Pelo amor de Deus Isso é demônio Eu vou ficar um pouco pesado Aqui hoje, tá? Isso é demônio Como é que você tem a audácia A ousadia De querer congregar nessa igreja E querer dizer Como é que tem que ser os costumes dela Querer mudar os costumes dela E isso daqui, irmãos Não é coisa dessa igreja aqui não É qualquer igreja Qualquer igreja Vai lá pra outra igreja Vai lá congregar Para outro ministério Lá Eu estou dizendo Que tem a declaração doutrinária Entendeu? E chega lá E começa a querer dar ordem lá E querer mudar os costumes deles lá E existe por um acaso Uma igreja que aceite isso? Isso não existe Isso não existe Então Alô Você que está com as ideias De querer mudar os princípios da igreja Aqui você está Você não está legal Você não está bem na cabeça Porque isso não existe Isso É Demônio E o sangue de Jesus tem poder Então A igreja Ela já Já passou uns bocado Com isso Ela está sofrendo com isso Já perdemos até almas com isso Por quê? Quando a pessoa começa a mudar E ela não consegue Isso está em quê? Está em quê? Hein? Hein? Bebelião Bebelião Hein? Bebelião Vamos falar disso aqui também Porque começa assim Você entendeu? Aí Aí o que acontece? Dando prejuízo Nossa Você tomou um prejuízo Desse Mas não cede Não A igreja não cede Não cedeu E não vai ceder Porque isso não existe Isso não é aqui É em qualquer lugar Isso não existe Então não insistam Eu quero pedir para os irmãos Depois desse trabalho Principalmente o irmão Nelson Nosso irmão Irmão Marinaldo Um de vocês Que Deus Dê a graça De poder dar um pulo Um dia Lá no Damasceno Que é uma filial daqui Que a gente sabe Que o diabo Se andou ali Vareu aquela igreja E levou as almas embora Com essa história De rebelião Para os irmãos Irem lá Levar essa mensagem Em nome de Jesus Porque eu tenho certeza Que na hora que vocês Subirem no altar O povo estima vocês Que eles conhecem vocês Seja um Seja o outro Deus vai preparar Eu quero que Deus prepare isso Em nome de Jesus Porque os irmãos Vão dizer assim Sabe quem está vindo Visitar a gente até hoje? O mensageiro Nelson Aí aquele povo ali Que é dali Mas que saiu Porque foi nessa confusão Fala assim Nossa Eu estou com saudade Eu quero ver ele Quando vocês subirem no altar Deus vai pegar a tua boca Você entendeu? Deus vai pegar a tua boca Porque os irmãos Estão fazendo isso aqui Para poder pôr a igreja Em ordem de novo Por causa desses demônios De espírito de rebelião Que o sangue de Jesus Te repreenda essa vida E nós vamos E estamos envergonhando O diabo em nome de Jesus Leia por favor aí As primícias